Bora galera! Eu tava gravando aqui, pô, mas... Não tava gravando não, não tinha putado pra gravar não. Agora deu certo. Olha com quem eu estou. Bora gravar. Hoje tem podcast, viu? Ao vivo. Vai estar disponível no YouTube também. Deixa eu botar uma propaganda aqui. Deixa eu tirar desse cara feio aí. Bora, bora, bora. Iniciar aqui. Olha aí, hoje tem convidado também. Ele disse que é melhor ter chamado um advogado do que... Do que ele. É, Josedo, velho. Foda. Eu não tô fazendo o que aqui, velho? É. Você vai me defender. É, tu vai defender ele. Qualquer coisa, se ele der uma saída aí fora, aí tu dá um grito. Ei, estamos ao vivo. Não tem corte, entendeu? Pode deixar. Você, como um bom psicólogo, você já... Estudante. Estudante. Estudante, aí. Você já pode puxar a rede aí. É, já pode puxar a rede desse cara aqui, ó. Você começa a falar. Bora simbora, que já tá ao vivo aí, ó. Já tá ao vivo. Vamos sentar aqui. Vamos começar. Batei um papo massa aí, ó. Tu tem YouTube? Uhum. Não, pô. Ele gravou pro YouTube, não vai ter não. Não vai ter YouTube. É verdade, né? Também tem isso, né? É porque tem gente que chega aqui e, pô, fala assim, não tem YouTube não. Isso tá bom, né? Tá bom. Fazer o quê? Aí eu me acostumei agora, pô. Mas, desculpa aí, né? Tu garra pro YouTube, né? 15 segundos. Tá bom. 15 segundos, galera. O cabelo vai ficando mais tenso, né? 4, 3, 2, 1. Valendo. Boa noite, família! Boa noite, galera! Estou aqui diretamente dos estúdios da RL Produções, começando mais um podcast. E hoje com uma pessoa especial. Já botaram o apelido. Eu começo todos os podcasts com o celular tocando aqui, ó. Já vou botar no silencioso. Daqui a pouco eu respondo todo mundo. Mas, hoje, eu estou com uma pessoa mais especial. Agora, ela já apelidou ele de Vida Louca de Caruaru. Não sei porquê, né? Não sei porquê. Josildo! Josildo Lima. Aí o pessoal vai perguntar assim, é da família ou não? É... É, é. Digamos que é, né? É, digamos que sim, né? Tem o Lima também. Mas, queira ou quer não, é da família. É um pouco longe, mas é. É tipo aquele tipo de primo que você não sabe que existe, tá ligado? É, tipo isso. Aparece ali. É. Pô, primo. Pô, primo. Poxa, eu não tomei um negócio desse nada. Ei, mas não tá aparentando, não, pô. Por quê? Não tá aparentando, tá tranquilo. Ah, eu fiquei nervosinho quando bala, eu acabo de começar a falar besteira. Eu já tô com medo do que eu posso falar aí e me prejudicar, né? Não, mas fica à vontade, pô. E lembrando que hoje não tem corte, tá? Ixi! Não é feito nos teus vídeos aí. Não tem corte, então... Misericórdia, pô. Vamos ver o que tu vai falar, Vici. Aí que tá. A gente quer editar esse vídeo depois aí, porque ele pode acessar. Mas tenho certeza que vai sair uns bons cortes daí do podcast, Vici. Tomara. Tem um módulo de mídia aqui. Isso tudo é só pra ele. O microfone, né? É. Senão ela seria menor, né? É, seria tipo essa de Matheus aí. Ah, pequenininha. Bem pequenininha. Porque, tipo, a gente chega num lugar, como a gente tá falando isso, no mercado que a galera não deixa gravar, aí eu chego com um negócio desse, desse tamanho, agora ela vai dizer, olha, para aí, pô. Agora, se eu chego com um negócio desse pequenininho, a galera não sabe nem que isso é uma câmera, começa a gravar lá de boa, gera o conteúdo e foda-se, vou pra casa. Ô, Vici, o que eu gosto muito da Sony é questão de áudio. Ah, bom mesmo. Porque, tipo, é uma câmera portátil, você não precisa, justamente, a questão de não colocar microfone e tal, é bem portátil e é bom, a questão de áudio. É, essas câmeras assim dela aqui é muito boas. Essa minha aqui é, mas realmente, por mais que seja a GoPro de última geração, por mais que ela seja, tipo, ela é uma câmera de ação, tá ligado? Sim. Então, câmera de ação, o foco dela não é áudio. Não é áudio, é verdade. Então, por isso que eu uso isso aqui, tipo, é um microfone direcional, mas... Pra melhorar. Porque é muito prático, pô, eu tô aqui com ela na mão, tipo, de boa, nem cansa, nem nada. Isso aí é relíquido. É, lá, tipo, pô. Aí, pega aí. Ai, doido. Isso aqui, pô. Que é, tipo, eu acho que até hoje, até uns dias desses, o Whindersson Nunes gravava com uma bichinha dessa. O Edu Koff também grava com uma dessa pro canal secundário dele. Tem, tem muito ainda. E, pô, tem lançamentos dela, sempre tá lançando, né? Essa daqui não fabrica mais dela. Não, dessa não, é. Eu queria te agradecer por tu tá aqui participando, batendo papo. Prazer, meu. Eu tinha visto um podcast, mas uma estrutura dessa aqui massa. Gostasse da estrutura. Ah, cara, eu queria ter uma vez. Um pouquinho aqui mais. Pode vir, hoje o estúdio tá aberto aí pra tu vir, tu gravar. Quando tu chegasse ali fora, tu já falasse, que lugar grande. Pô, pô, dá pra fazer muita merda. Não dá, velho. Mas já tinha te falado, aí dentro dá pra fazer muita coisa. Que a gente até falei, vamos alugar uns brinquedão aí grande, pô, daqueles... Pra fazer muita loucura. Que dá, pô, aí tem muito lugar. E aí, Crença, tu acha que o quê? Queimou a minha imagem todinha. Queimou a minha imagem todinha, pô. Minha imagem de futuro, isso como? É verdade. Eu fiz uma imundação aqui, rapaz. Não, isso aí foi uma queimação, literalmente. Foi uma queimação. Não, isso não foi divulgação, não, pô. Os dois que me acompanham, vai lhe consultar com você. Realmente, os dois que acompanham o João Zildo, vai consultar ele, pô. É verdade. Não, mas tu acha que eu fui cancelado desse podcast? Não, fui não. É de bome. A gente chamou o João de Giatron, Tron, Tron. É, Gigi Tron, Tron. Essa película que eu lancei. Vocês gostaram. Os defensores de escoliose. É, os defensores de escoliose nos vlog, é verdade, véi. E a gente... Deixa eu finalizar a live aqui, que ainda tá rolando. Eu tava assistindo, tô aqui. Ah, gostei. Gostasse? Adorei, muito massa. Eu gostei muito da estrutura também. Obrigado, obrigado. Tava começando por um dia assim, eu dou antes de... Vai, Cris, se tu tirar as fotos, que a gente vai fazer igual. Tô só precisando, né, aqui. A telhinha do Alex Treza vir. Obrigado, e quando tu vinha por aqui, já estás convidada pra tu gravar, a gente fazer aí. Bora sim, bora. Ah, que amor. Bater um papo massa. Eita, é verdade, eu fiz um boneco pelado pra ela. É, eu vi, pô. Foi parada que eu fiz um boneco pelado. Ah, foi, foi. Eu não sabia não, eu vi, pô. Foi. Sim, eu vou ficar segurando aqui. Ah, ele tá segurando aqui. Aqui, aqui. Trippé ambulante. Valeu, Josino. Oi, toma, tchau. Oxi, que revolta com a menina, velho. Deixa eu desligar as coisas aqui. Só as lâmpadas, no caso, nem que tá tudo desligado. O pessoal já desligou as coisas. Eu fiquei aqui gravando. Mas foi muito massa, gente, o podcast de hoje. Josino tá ali fora. E hoje tava frio aqui, viu. Hoje é arrochado no ar-condicionado. O desligador tá... Eita. Eu saio pra desligar as coisas, mas eu desligo. Como é que pode? Ai, ai. Por isso que tem a Alexa. Mas, nessa parte do estúdio aqui, é... T-lampadas de gravação, é tudo na mão. Então tem que botar. O resto do estúdio fica tudo por conta da Alexa. Se a gente se esquecer, botar a Alexa pra desligar. Hum, hoje tá frio aqui. Vamos embora. Alexa, vamos desligar o estúdio. Tudo bem. Tudo bem. Oi, tu? Ei. Meiazava, não é a Alexa. Fazia uma hora que ele tava dentro do banheiro. Saiu só agora, bicho. Depois que fizeram o comentário ali da porta, da porta grossa, ele deu o banheiro. Deram o comentário da porta grossa, grande. Perguntaram se serviu pra ele, deu o carro aí com o boiço. Mas será que serve? Rapaz. Chega a estar frouxo ali. O bicho em todo o time. O que, hein? Opa, tudo bom? Ah, não. Tudo bom? Tudo. E contigo? Tudo rapaz. Tudo rapaz. Chega que eu tava frouxo assim. Vai, conhece um desse pra tudo dirigir, cara. O ônibus, mano. Não, pô, o carro menor, né? Não, o ônibus. Se for um misericórdia. Do jeito que você é doido, passa por cima de 30. É capaz de quebrar tudo. Meu Deus do céu, dá errado isso aí. O meu irmão foi nos comentários de falar que eu queria bater o motor 3 vezes. Eu digo, pô, tá bom. É, por isso que eu vi 3, não foi? Pô, era disso que ele tava falando. Ah, pô, entendi. 3, Josilo. Ah, foi disso, pô. A gente falando que era duas vezes, ele disse, não, uma e meia, né? Uma e meia, porque ainda tá batendo o motor. Aí o irmão dele foi falar, foi 3. Isso aí é piloto de fuga, pô. Eu acho que eu vou acreditar aí no teu irmão, velho. Quem tu acredita, Josilo? Claro, no irmão dele, né? A gente é só mero amigo. Quem a gente vai acreditar? No amigo ou no irmão, claro, porque é no irmão. No irmão, é verdade. Ele tá mentindo, lógico. Aí a gente disse que ele tinha batido no motor duas vezes. Aí chegou o irmão e disse que foi 3. Isso, claro que ele não vai acreditar no irmão, né? Lógico. De jeito que eu conheço esse bicho dele, gente. E quando veio isso, bicho? Ele bateu mais uma vez e não contou a ninguém. Eu acho que foi 4. 5 mil, foda. Acho que foi 4. Acabei de chegar em casa. Agora são meia-noite. Vou pedir alguma coisa no iFood pra comer. Geralmente, os restaurantes aqui fecham de 11 horas, 11 e meia. Pelo iFood, no caso, né? Eu vou ver se tem algum aberto ainda pra fazer pedido. Pedir algum lanche, alguma coisa pra comer, que eu tô com fome. E ir dormir. Eu vou ver se dá certo aqui pedir alguma coisa. Uma hora dessa. Tomara que o lanche não venha errado. Porque toda vez, eu não sei o que tem, mas toda vez meu lanche venha errado. Alguma coisa venha errado. Ou o lanche venha errado. Ou o restaurant venha errado. Ou qualquer coisa venha errado. E, às vezes, o pessoal, na hora de entregar, entrega o lanche errado. Aí, quando eu confiro, pô, não é meu nome e tá tudo errado. Aí, tomara que dessa vez não venha errado, né? Mas também se venha errado, às vezes, vocês já vão ver que eu não tô mentindo. Esse, ó. Era Guaraná. Mas tava sem lá, tava quente. Mas coca no tom, véi. E é? O lanche chegou. Batatinha. Hamburguer aqui. E mais ali. Só veio errado o reflete antes. Vamos devolver. Pois é, galera. Comi já. Estou de buchinho cheio. E, como vocês viram aí, o lanche veio errado. Veio coca no lugar do Guaraná. E eu não tomo coca. Aí, eu pedi pra devolver. Porque o entregador falou, não, eu vou lá pegar e volto. Aí, eu disse, não. Deixa pra lá. Leva e... E pronto. E, em vez disso aí, em Guaraná veio o coca. Então, deu errado. Mais uma vez. O lanche é errado. Uma hora dessa da noite. E eu não ia esperar o entregador ir lá, voltar. Agora, eu vou tomar um banho. Para deitar e dormir. Tomara que eu for tomar um banho. Agora, não desperte. Porque, geralmente, desperta, né? Mas, um banhozinho quente. Dá uma relaxada. Pra pessoa dormir bem. Partiu. Depois que, como dá uma moleza, não dá. Não sei se eu vou assim. Voltei pra finalizar o vídeo aqui já em outro dia. Não é porque ontem não deu muito bem. Fui dormir. Tava muito cansado. Mas, estou aqui pra finalizar o vídeo, galera. Obrigado você que assistiu o vídeo até o final. Se inscreve no canal. Não se esquece. Se inscreve aí. Ativa o sininho das notificações. Deixa um comentário também. O que é que você tá achando dos vlogs. E, lembrando, que a gente aqui no canal tá fazendo podcast toda quarta e toda sexta. Então, se liga aí pra você não perder nenhum vídeo e nenhum podcast também. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra você não perder nada e ficar por dentro de tudo. Gente, beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu. Tamo junto. Tchau.